Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador, meu muito obrigado Obrigado por estar com a gente e obrigado por assistir os nossos vídeos Desde já, convidar você que está chegando agora nesse vídeo que ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal, dê essa força aí pra gente A gente fica feliz, a gente agradece por cada amigo que está aqui com a gente No canal Chaguinha Pescador, aliás, família pescador, né gente, desculpa E agradecer a cada um de vocês, é isso aí, estamos felizes Estamos aí rumo a 29, rumo a 30 mil amigos, né A qual a gente agradece de coração É, por você que está aqui com a gente, assistindo nossos vídeos, compartilhando Deixando aquele joinha lá pra gente, a gente se agradece E eu estou mais uma vez aqui pra compartilhar mais um momento aqui com os nossos amigos Porque nesse momento, eu saí pra uma outra região, acabei de chegar e a mãe trouxe um presente aqui pra mim Eu não estava em casa aqui pra receber, bom seria se a gente estivesse aqui com ela pra gravar Mas eu achei tão bonito, foi feito com amor, com carinho E aí após eu vou compartilhar aqui os momentos, porque momentos são momentos, né Agora é o presente, daqui a pouco já é o passado E aí só vão ficar, o passado só vai ficar exatamente nisso É nos vídeos, nas fotos, são as recordações, não é isso? Então nesse momento eu convido o André pra trazer aqui um presente que a minha mãe trouxe Já já vou dizer, você vai ver aqui no vídeo, traga meu brother É, o Andrézinho trouxe, olha só gente A mãe acabou de trazer esse presente aqui pra mim, uma caixa Conforme vocês assistiram em outros vídeos, ela faz aqueles Os... Artesanato, né Daniel? Ela cobre aqui E aí ela andando por aqui, viu meus... Obrigado mãe, viu? Obrigado pelo presente Aí ela viu minhas coisas de cortar cabelo Porque ultimamente meus acessórios... Acessório, né? É, acessório É, ela também tem acessório aqui Meus acessórios pra cortar cabelo, tem ficado muito na... Pegando poeira, fica muito... A céu é aberto, digamos assim Porque fica dentro de casa, né? Aí a arma vai varrer a casa E quer que não dão, chega uma poeira E toda vez que eu vou fazer um corte de cabelo Ele tem que estar limpando E a mãe diz Meu filho, eu vou fazer essa caixinha pra você botar os... As cores de cortar cabelo Os materiais, né André? É Só chega pra cá, fica mais aqui perto Vamos puxar pra cá Isso Você acha que não coloca aqui os materiais Ou os acessórios pra cortar cabelo? Materiais Acessórios Você acha que é... Como é que é o nome? É acessório ou material? Acessório Não, você tá na dúvida O material Pronto Material Você que tá assistindo o vídeo Já já nós vamos mostrar aqui As nossas coisas de cortar cabelo Aí deixa bem embaixo no comentário Se o André tá certo ou errado, né André? Você disse... Materiais Materiais Eu disse acessórios Então... Ah André, você pode buscar as nossas coisas Pra nós limpar aqui Mostrar aqui as nossas coisas de cortar cabelo E já colocar aqui dentro dessa caixa Porque com certeza É grande Cabe um volume maior A gente vai colocar aqui E tampar Não, tampar não Já tem uma tampa, né? Ó E aí Isso aqui é duro, ó Ó Não quebra de jeito nenhum, ó Isso aqui é uma caixa de papelão Ela forra ele todinho Conforme vocês viram aqui, ó Pega as folhas de papel Dobra um pouquinho Enrola Depois cola com grude Fez essa tampa E aí Vocês sabem Quando é da mãe Não deixa de ser com amor Com carinho Não é isso, André? Sim E aí a gente vai Colocar as nossas coisas aqui agora Vamos lá? Vamos lá Uma tesoura Aqui são os pentes Dois Tem mais, André? Acho que tem Nossa, pode Dois pentes Aqui é Aqui é o avental Conforme vocês assistiram em outros vídeos A gente colocou o avental aqui no cliente, né? Pra que não Não venha sujar muito de cabelo Os cabelos, né? Cair em cima Aí vai caber aqui também Ó Mais tesoura É Essa aqui também São tesouras profissionais, viu? São tesouras profissionais Essa aqui eu comprei lá no Rio Grande do Sul E É quatro tesouras Aqui são os pentes De colocar nas máquinas Os pentes de regular Conforme você quer Seu corte de entorcial Cortado no um No seis No três Quatro Oito Ainda tem mais Tem mais pente ali Então vai caber tudo aqui dentro Aqui é o O negócio de colocar a lâmina Pra fazer o pezinho, ó A gente também tem É porque é profissional Aqui são os pentes Os pentes de proteção Da máquina Máquina de acabamento Esse aqui, esse Ah, esse aqui quebrou, André Cadê o pedaço daqui? Ah, senhor Tá velhinho Tadinho Aquele é daqui Aqui a gente coloca Coloca um talco Deixa eu ver Destampa aqui Coloca talco Aqui dentro Aí fecha Fecha ele aqui novamente Aí ele é colocado aqui Já tá um pouco Já tá bem usado Aperta aqui e aí É retirar aqueles cabelos Aquela sobrinha Que fica aqui no cliente E ainda joga um talco Pra ficar bem macio Cheiroso É, faz parte aqui do grupo A gilete Que a gente usa Pra fazer o pé de cabelo Tem mais, André? Vamos arrumar todos aqui Pra botar aqui Aqui tem um Um mini secador de cabelo É o mini, viu gente? Não é um secador profissional Daquele grande, não É esse aqui Pra algumas ocasiões Alguns improvisos Também vai pra cá Aqui é a escovinha Que a gente vai fazer Aquele cortezinho degradê Pra limpar aqui, né? Aquele cortezinho degradê Tem que ser bem limpinho Bem organizado Aí conforme você vai dando um glau Um glau, ó Vai dando um grau aqui No cortezinho do cliente Vai passando aqui Pra ficar bem limpinho Pra máquina não ter que repetir Cortar o cabelo Os fios de cabelo Várias vezes Aqui é mais um pentezinho Esse aqui é o original Que veio junto com a máquina Tem vários pentes Aqui é uma escova Que as vezes o cliente Tá com o cabelo O cliente usa o boné No cabelo Aí o cabelo fica meio que machucado Aí precisa de um cortezinho social A gente vai mostrar assim O corte de cabelo, né André? Tipo do André, né? Tá pra vir pra cá Aí precisa fazer um Um corte diferente Por exemplo Eu quero mudar pra cá Aí com essa escova A gente tem mais a facilidade, ó Organizando Deixa bem Bem no gralice, né? Ok Pronto Também é a escova Que faz parte aqui Dos acessórios Ou peças, né? Material Ah, material É Aqui é uma maquinazinha profissional De fazer acabamento É, gente Já que é pescador Tem todos os Os aparatos aqui Pra cortar os cabelos Ah, Dura Cadê aquela flota Acessórios Aí aqui é a proteçãozinha Pra não A lâmina não tocar em alguma coisa Pra danificar Deixa eu ver aqui Aqui tá um pouco suja ainda Eu cortei o cabelo ontem à noite Que às vezes Eu não tô praticando mais Como é que se diz? Cortando todo final de semana Que antes eu cortava todo final de semana Ou às vezes Todos os dias Aí agora por último Às vezes eu corto à noite Um amigo Mais próximo É porque eu quero cortar o cabelo Chega aqui à noite A gente corta Aí aqui é uma máquina profissional Da UOL Essa aqui é profissional Então eu comprei ela Eu comprei o kit A máquina com aqueles pentes Conforme você Esse já tá aqui Tem uma Uma variedade de pentes aqui Esses aqui também né André E essa aqui Esse aqui foi o kit Que veio junto Essa aqui eu corto Esse aqui é pra acabamento Pra fazer aquele pezinho Organizar o degradê Aquele navalhado Sabe A gente manja também Aí aqui é a máquina A grande Aqui é a profissional Aliás Todas são profissionais Aqui mais pentes E aqui mais pentes Porque toda vez que eu vou Que eu ando numa feira No supermercado Se eu achar um pente Eu sempre tô comprando Esse aqui é profissional Esse aqui é profissional de carbono Aqui é o óleo cinja Deu pra mim poder passar Aqui na Lubrificar as máquinas As navalhas da máquina E por último O espelho O espelho Que é pra poder Após o corte de cabelo Até mesmo antes A gente Passar o espelho aqui Pro amigo Pro cliente né Hoje é amigo Né E aí dizer que é só alegria Que todos esses equipamentos Ficavam aqui Nessa caixinha André cadê a tampa dela Já já vou mostrar Aqui a tampinha Ela é conectada aqui Pronto aqui E essa caixinha Faltou a pecinha daqui Que já quebrou Um negocinho aqui Uma Uma presilhazinha daqui Essa aqui eu vou guardar De recordação Porque foi Foi meu saudoso pai Viu que me deu Essa maquininha Já andou pelo Mato Grosso Mato Grosso do Sul Bahia Ceará Por último Agora ela foi Pro Rio Grande do Sul Aí eu vou aposentar ela aqui Vou guardar ali Nas minhas coisas Minhas coisas antigas Porque essa aqui É uma peça Que meu pai me deu E aí eu vou guardar Sempre comigo Porque também assim Cortar cabelo Eu aprendi do meu pai Viu O meu pai Que cortava o cabelo De muitas pessoas Aqui na região E aí eu digo Rapaz eu vou aprender Aí o papai diz Não mas que é difícil Cortar cabelo E aí eu Pra se ver Hoje em dia é mais fácil Quando a gente quer Né A gente tem aquela vontade Quer É bem fácil Porque quando o papai saiu Peguei a tesoura dele Naquele tempo só era tesoura Nem energia Não tinha Não tinha máquina Profissional E aí eu pegava A tesoura de cortar cabelo Escondido E cortava o cabelo Do meu sobrinho E hoje Graças a Deus Eu Não tenho curso Eu nunca fiz curso Para cortar cabelo Mas eu Eu acho que eu corto Os cortes de cabelo Bacana Viu gente É E aí É desse jeito Aprendi com meu pai Pescar Eu aprendi com meu pai Remendar tarrafa Fazer Eu sei fazer É a questão do tempo Que a gente não faz tarrafa Mas tudo eu sei fazer E algumas coisas Que eu não aprendi Que eu não Como é que se diz Não foi com meu pai Que eu aprendi Que eu Herdei Né Digamos assim Mas eu aprendi Por conta própria Algumas coisas Às vezes A gente acha difícil Mas nada é difícil Tudo é possível Você tem que tentar O importante é tentar Viu? E aí É isso Agradecer em primeiro lugar Deus E aí Eu vou ficar Muito Fiquei muito feliz Porque agora Minhas coisas Estão tudo guardadinhas Aqui na Em uma única caixa Aqui eu posso até Colocar um pano Aqui por cima E aí Como eu não estou Cortando o cabelo Com frequência Vai ficar tudo Guardado aqui Viu? E mais uma vez Obrigado a todos Obrigado você Que assistiu a esse vídeo Foi um vídeo simples Mas Não sei se falei Alguma coisa Que não deveria Gente Desde já Se eu tiver falado Peço desculpa Viu? Né André? É isso aí E você vai fazer Um pedido aqui no vídeo? Não Não? Pedir para os nossos amigos Que estão assistindo Que ainda não é inscrito Aí você vai gravar Mais vídeo, né? É Que dia? Qualquer dia Qualquer dia, né? Pronto Aí seu Instagram Tem quantos seguidores? Aumentou? Tem 150 Ó É 150 O André está feliz Que é Oliveira André Diz que já tem 150 seguidores É Uma criança feliz Com os seguidores Foi isso aí meus amigos Valeu Obrigado a todos Pelo carinho Um forte abraço Dizer que em breve Mais vídeo aqui no canal E Um forte abraço Valeu, né André? Um vídeo simples Mas agradecer aqui o presente Que a dona de neve me deu Minha mãe Obrigado E até o próximo vídeo, né? O próximo vídeo vai ser em breve, né? Em breve Isso E aí Tchau.